Vamos navegar juntos. Próxima terça. Você vai ficar boa. Uma viagem num navio de luxo pode esconder muitas histórias. Olha o que eu fiz pro meu filho. Um casal tentando recomeçar. Esqueci, eu sei que não dá, mas eu não consigo me lembrar como foi que aconteceu. Amigas celebrando a vida. Cinco maridos diferentes. Cinco fortunas. E não preciso trabalhar pra isso, querida. Uma mulher sedutora que quer mudar seu destino. Você está só porque precisa da solidão. Estou buscando identidade. Para refletir os caminhos da vida. De Lauro César Muniz. Máscaras. Estreia. Próxima terça. A nova novela da Record.